Bora lá, eu tinha prometido pra galera que a gente ia jogar um pouco. Eu tô viciado no Xbox Series S, né? Aí eu tô jogando toda hora, mano. Parece que deu uma revigorada, né? Vamos dizer assim, no game. Aí eu tô com vontade de jogar todo dia, velho. Eu já acordo com vontade de ligar o Siri. Aí eu resolvi fazer uma live hoje aqui pra gente curtir um pouco o Forza Horizon 4. Ó, os desenvolvedores disseram que não ia ter demo, né? Então eu não sei se esse jogo que a galera tá jogando aí é uma demo. Isso aí a gente não sabe. Enquanto isso, vamos fazer o esquenta para o Forza Horizon 5 no Xbox Series S. Bora. Não é demo. Acredito que seja beta fechada e que pode se tornar uma beta aberta a breve. Pelo menos é nisso que acredito. Eu também acredito. Eu acho que não é demo. Porque eles disseram que não ia ter, né? Eles disseram que não ia ter. Quase que a gente perde o cheque. Bora. Cabe quatro, hein? Tem a galerinha boa na sala. Bora. Aqui quem quiser, gente. Não precisa ter nível de jogador não, tá? Pra correr com a gente. Não precisa ser pro player. É o nível que você for aí tá aprendendo. Só entrar aqui e correr com a gente. Não acredito que ele bateu naquelas pedras ali não, velho. Trinta anos jogando Forza. Eu gosto desse modo aqui porque ele é bem competitivo, né? O problema é que você tá demorando demais aí pra criar um modo assim. Tá demorando demais. Tem que tomar cuidado com aquela curva lá na frente. Muka o Mild jogando com Audi Manco. Grande homem. Esse Audi aqui não é Manco, não. Ele é bom. Ele é bom até. Ele é mó bom. Mas se for pra ter essa beta pra galera, tem que ser logo. Falta menos de um mês pra sair o jogo. Você não recebeu essa demorando. Se tem alguém que deveria receber essa beta era você. Se essa beta não sair pra galera, até dia 15 não sai mais. É, não sai não. Até dia 15 não sai mais não. Bora. Cabe 4. Eu acho que não vai sair não. Geralmente sai uma semana antes do lançamento. A galera pegou bem antes. Pegou bem antes esse jogo aí. Quem foi qual da sala? Cabe 2. Cabe só um. Agora cabe 2. Alguém caiu aí. E olha o jeito que tá esse online, velho. Ó. Bora. Olha o tanto além desse carro. Vamos lá. Vamos ver se nós sai mais tarde corrida desse jeito aqui. Se o online continuar, a vergonha que tá, né? Porque o modo online tá triste. Nossa. Fui olhar pra trás e quase que eu acabo com a minha corrida. Biel tá em segundo já. Bora, Biel. Tem que prestar atenção que esse Biel aí, só por Deus. O bicho é viciadão. Vire. Ah, velho. Se eu chegar no retão na frente ali, Biel não passa mais não. Nossa. Vai, 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 vai. Vai. Caraca. Esse Biel é viciado. Nossa. Oh, tá bonito vermelho esse carro, hein? Muito obrigado aí, Spiga, pelo Prime, viu? Tamo junto. Alan, beleza? É... Vamos lá. Vamos lá. Sala lotada. Parece que a gente encontrou um modo online aqui funcionando, né? Meu Deus, meu Deus. Louco. Não, 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 não. Vamos lá, então. Ah, tá ficando a noite de novo? Ali foi de corrida. Ali foi de corrida. Rapaz, a luz aqui deu uma piscada. O meu Series S, eu comprei aquele... Ó, meu Series S, ele tem três anos de garantia. E eu ainda comprei aquele filtro de linha da Campler. Que é o... O que é... Que é o mais respeitado, né? Filtro de linha aí. O melhor filtro de linha que tem no mercado hoje. E eu ainda desligo ele na hora que eu paro de mexer no Series. Tem que cuidar do bebê, né? Ó, é top, velho. Top. Eu tirei ele da caixa e coloquei ele num cantinho ali atrás. Nem mexo. Nem mexo. Ele é branco, né? Quando o bagulho é branco, só de você olhar ele suja, né? Então você deixa num canto lá quietinho. Eu acho que aquela grelha dele é escura. Porque ela esquenta, né? Mas se for branca, eu acho que fica amarela igual o Super Nintendo. Porque esquenta, né? Eu acho que foi por isso que eles colocaram aquela grelha preta. Parece um rádiozinho, velho. Eu vou ver se eu encontro uma skin de rádio antigo pra me colocar nesse Xbox. Vai ficar engraçado pra caramba. Vamos, vamos, Colossos. Com a galera. Opa! Opa! Bora! Resub. Muito obrigado pelo Resub. Ai, meu Deus. Larguei mal. Obrigado, Tom. Muito obrigado, Tom, pelo Prime. Tô mexendo aqui. O PC ficou doido do nada. Lá, blá, blá, blá. Na chuva com esse carrinho aqui é... É meio complicado. Aquele é B110 ali. Ai, meu Deus. Perdi. Vamos lá. Tem que ter paciência, né? Não pode ser afobado. Meu Deus, meu Deus. Nossa, o carro entrando na terra ali. Entrando no limbo. No limbo. Vamos passar essa galera aqui, doido. Ixi, tá bugado aqui o cara, ó. É o DT? Eu vi, eu vi. Ah, aquela mesmo que a gente já viu, né? Muito top. Vi o Sterinho jogando. Queria ver umas corridinhas, né? Queria ver a tonagem, como é que tá os bagulhos. Isso aí nós vamos ver quando nós pegar o jogo. A gente que gosta dessa parte mais técnica, né? Vamos ter que esperar aí. Ó, eu vou testar essas coisas aí. Questão de tonagem e tal. As corridinhas, como é que vai ser. Configurar o modo online pra correr pros inscritos. Vamos ver isso aí em breve, né? Meu Deus. Feio, feio, feio. Bora. Eu tô de boa. Meu carro é mais rápido do que esses dois carros aqui na frente. Então, vou esperar o momento certo pra eu conseguir ultrapassar. Porque os caras aí, ó. Principalmente o da Ferrari ali, não quer deixar, não. Jason é de boa. Mas o maluco da Ferra aqui tá difícil. Ixi. Tem uns vídeos da gringa mostrando a tonagens. Está mais complexo que o 4. Sério? Depois eu quero ver. Depois eu vou pesquisar pra me ver direitinho. A gente faz um... Tipo um react, né? Pra ver como é que vai ser. Depois eu vou pesquisar certinho. Olha o tanto que esse carro é bostro, bostro. Porschezinho também fica pra trás não, hein? O Porsche dá 360 nessa reta aqui. Eu gosto de andar com ele aqui. Esse aqui é os 400, né? Ô, valeu! Agora eu li o nome aí. Pera aí só um minuto. Nossa, eu fui reduzir a marcha. Ele mexeu na... Na visão da câmera. Bora, bora, bora. Obrigadão, viu, Tom? Pelo Prime. Tamo junto. Ó. 400. Cadê? 400. Se tivesse mais reta aqui, rapaz... Eu ia passar dos 430 aí. Sem dúvidas. Esse carro é rápido. Aderência no Series S, né? Muito boa. Porque o jogo tá mais... É... Como é que eu posso dizer? Mais... Dinâmico? Tá mais suave, né? Você entendeu. Aí o carro fica mais, né? De boa pra segurar. Não sai tanto. Fluído, né? Isso. Fluído. Uma gameplay mais fluida. Aí pra me sair de traseira aqui eu tenho que forçar muito. Tenho que forçar muito, muito, muito. O jogo tá mais fluído no Siri. É muito top, cara. Muito top. Maravilhoso isso aqui. Eu tô curtindo demais. Hoje é a tarde, né? Tá de boa. Lobzinho. Só que mais cedo, só por Deus, hein? Mais cedo. Isso aqui tava terrível, esse online. Mano, e comparado com o Oni e com o PC rodando com gráfico fraco, o carro parece que arranha menos, né? No Xbox você encosta na parede e o retrovisor cai. Aqui não. No Xbox Sony, né? Aqui não. O carro parece ter mais durabilidade. Sei lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.